É o projeto de lei RG+, esse projeto que vai garantir na identidade do RG as informações como carteira de trabalho, tipo sanguíneo, informações ligadas à saúde do cidadão, carteira de motorista de forma desburocratizada. Como presidente do Viva Cidadão, eu observava pessoas de mais idade, pessoas jovens, saindo de um guichê para outro, para emitir diversos documentos, diversos documentos que geravam mais custo a esse cidadão. Agora o cidadão sairá na palma da sua mão com todos esses documentos de forma informatizada, sem qualquer burocracia.